Seja louvado! Amém, seu bigode! Amém! 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 Vem comigo! Nossa senhora, estou transpirando demais! Minha filha! Nossa senhora! Olha! Tá linda, né? Tá linda! Mãe está firme, filha! Mãe está firme! O senhor também, pai! Fia! Eu estou bom! Mãe está firme! Meu Deus do céu! Mãe do céu! O que foi que aconteceu? Aconteceu que a porcaria do automóvel engringou, compadre! Nossa senhora! O que se passa, Justino? Cai um cisco nos meus olhos! Hum... 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 Em ress Você ouve, me feda? Vê se o circuito é bem da minha filha, viu, seu frangote? Vai deixar a coronel. A CIDADE NO BRASIL Acham-se aqui presentes para se unir em matrimônio, como manda a Santa Madre Igreja, o Sr. Manuel Junqueira Caldas e a Srta. Elisabeth Merinciana Pereira. Se entre os presentes houver alguém que saiba de algum impedimento que possa anular esse casamento, que fale agora ou se cale para sempre. O Sr. Manuel, o Sr. aceita a Srta. Elisabeth como sua legítima esposa. A CIDADE NO BRASIL O Srta. Elisabeth Merinciana Pereira Você está entendendo o que eu estou dizendo, não está não? Eu estou entendendo sim, coronel.